Bom, meu nome é Eduardo Leão, sou professor da Faculdade de Comunicação e coordenador do curso noturno de jornalismo. Bom, a minha intenção em apoiar o professor Marcos Davi e a Girlene diz respeito apenas a um sentido, a questão da coletividade e o interesse em querer melhorar e reavivar essa universidade que há oito anos nós vemos ela praticamente sucateada. São apenas interesses, exclusos que acontecem aqui, interesses particulares, decisões particulares e que não contemplam a coletividade que eu entendo que é a morte principal de uma universidade pública e que queremos ser referenciada também.